E aí galera, beleza? No vídeo passado tivemos uma preparação para o que virá em sequência nesse vídeo aqui. Tenho certeza que ficarão impressionados com o desfecho desse torneio. Muitas revelações bombásticas virão. Se preparem aí e vem comigo conferir mais um pouco da história desse anime incrível, beleza? Bora pro recap! Após os acontecimentos do vídeo passado, Seika encontra Mabel em um tipo de praça. Mabel, ao ouvir Seika, fica em pose defensiva. Seika fala que ela não precisa se preocupar, já que ele não veio com a intenção de brigar. Fala também que não faz sentido, já que ela não é boa com adagas. Ela pergunta como ele sabe disso. Seika responde que ao analisá-la ele percebeu que ela não parecia muito satisfeita com elas. E pergunta se ela está mais acostumada com armas pesadas. Mabel pergunta o porquê dele tê-la seguido se ele não queria lutar com ela. Seika responde que veio apenas conversar. Mabel acha estranho ele vir conversar, mesmo depois dela atacar ele do nada. Ela fala que não tinha a intenção de eliminá-lo, apenas queria machucar ele para que ele desistisse da luta de amanhã. Seika fala que ela foi um pouco longe demais. Ela diz que tem motivo para que ela não possa perder essa luta. E novamente, pede para ele desistir. Seika após ela falar, diz que já sabe de tudo. Ela está no lugar de Amil como uma grande heroína. E seu trabalho é vencer e se tornar falsa heroína para ter a atenção dos demônios. Mabel, ao ver que ele sabe de tudo, se assusta. E pergunta como ele sabia. Ele diz que investigou bem, mas que para ela estar tão desesperada por ganhar, deve ter mais algum motivo por trás disso. Fala para ela dizer quais são. E talvez ele realmente desista da luta. Mabel fala que ele errou em uma coisa. Na verdade, ela está ali para ser eliminada pelo mercenário do olhar do mal. Para que assim, os demônios pensem que a grande heroína foi eliminada. Revela também que ela e Kylie foram treinados pela associação de mercenários. E diz que para a associação, o que mais importa nesse torneio é que vocês deixem um like e se inscrevam aqui no canal. Peguei vocês de novo, né? Fiquem espertos na próxima, hein? Na verdade, o mais importante para a associação nesse torneio é testar se Kylie se tornou um mercenário perfeito. Ela diz que para transformar as pessoas em mercenários, eles abrem um buraco no crânio e implantam magia no cérebro. Fazendo assim com que a pessoa pare de sentir qualquer sentimento que faz com que o mercenário exite em fazer sua missão. Tornando a pessoa quase como um robô programado para eliminar pessoas. Complementa que as crianças recrutadas para a associação são divididas em grupos de quatro pessoas. E no campo de treinamento, elas passam o tempo todo juntas. Todos se ajudam e se esforçam juntos. E os adultos incentivam esse tipo de prática para criar um laço forte entre eles. Dos quatro integrantes do grupo, apenas um é submetido à cirurgia no cérebro. Apenas quem eles consideram o mais forte e apto a se tornar um mercenário. No grupo dela, o escolhido foi Kylie. E o teste final para ele se tornar um bom mercenário é eliminar os seus três amigos com quem a pessoa cresceu junto e formou um forte laço. Mabel revela nesse momento que dos três amigos que Kylie tem que mandar de base, ela é a última. E os outros dois ele já eliminou. Seika pergunta se é por isso que ela entrou no torneio, para deixar ele eliminá-la. Ela nega e diz que não é isso. Mabel fala que seu objetivo é eliminá-lo. Já que ele mandou de base seu irmão que era um dos quatro que faziam parte do grupo. Seika nesse momento fala que ela está mentindo. E pergunta se na verdade Kylie é seu irmão. E diz também que o cabelo de Mabel está tingido. E não é sua verdadeira cor. Mabel ao ser desmascarada fica sem reação. E diz que realmente Seika sabe de tudo. E começa a revelar a verdade para Seika. Diz que certa vez Kylie disse a ela que se ele deixar de ser quem ele é, ela deve o libertar. Ela diz que ele não é mais seu irmão. Já que seu verdadeiro irmão nunca eliminaria inocentes. Mas diz que se alguma parte do seu irmão ainda resta naquele homem, ela deseja libertá-lo. Seika se decide e fala que não desistirá da luta. Irá ganhar de Mabel e derrotar Kylie na final. Fala que não há necessidade de Mabel ir de base. E que isso está errado. Seika fala que após tudo isso passar, ela vai voltar para o instituto e estudará com ele. Mabel duvida que ele conseguirá. Mas Seika diz para deixar isso com ele. No dia seguinte, eles se enfrentam. Mabel está segurando um machado gigantesco. E Seika pergunta se essa é sua arma habitual. Ela diz que não vai mais fingir que é heroína. E diz que não vai se segurar contra ele. A luta começa e Mabel parte para cima de Seika em uma velocidade impressionante. Tenta acertá-lo, mas ele desvia. E o impacto do machado o joga pelos ares. Mabel salta e vai atrás de Seika. Que usa um talismã para se teleportar para o chão. Seika pensando, diz que sua velocidade é incrível para alguém que usa uma arma daquele tamanho. E suspeita que ela tenha usado magia de gravidade para deixar o machado mais leve. Seika lança algumas rochas nela, mas de nada adianta. Mabel aterriza e joga algumas adagas com magia de gravidade em Seika. Ele se defende com uma barreira. E em seguida, usa um feitiço de madeira que prende Mabel. Ela consegue se soltar e novamente avança para cima de Seika. Mas quando ela se aproxima, Seika ativa um talismã que faz o machado dela ficar bem pesado. Ela não aguenta seu peso. Comenta que ele se tornou mil vezes mais pesado. Novamente Seika usa as plantas para prendê-la. Mas dessa vez, um feitiço mais reforçado. Seika se aproxima e pega no cabo do machado. Mabel fala que ele nunca será capaz de levantar ele. Seika discretamente usa um feitiço para que o machado ficar ridiculamente leve. E em seguida, levanta o tal machado. Mabel fala que ele não conseguirá machucar ela com esse machado leve. Ele responde que não precisa machucá-la. Só precisa fazer os juízes decidirem sua vitória. E assim acontece. Seika sai vencedor do duelo. E em seguida, temos a final. Seika contra Kylie. Seika se desculpa com ele por não ser Mabel quem ele irá enfrentar. Kylie diz que realmente isso é um problema. Já que enfrentar ela e eliminá-la era o planejado. O duelo começa e Kylie tenta usar o olhar maligno. Mas antes que ele pudesse fazer isso, Seika invoca uma grande fumaça vermelha. Assim fazendo com que ninguém veja o que acontece lá dentro. Lá dentro, Seika tenta acertá-lo com feitiço de fogo. Mas não surte efeito e Kylie segue avançando. Seika tenta usar o mesmo feitiço que usou para prender Mabel. Mas novamente não funciona. Kylie se livra facilmente das plantas. Seika diz que não tem alternativa. Vai ter que usar algo que ele estava relutando em usar. Uma de suas invocações mais fortes. Seu nome? O Xioni. Um tipo de demônio. Kylie tenta atacá-lo com sua sombra. Mas o bicho tanco o ataque facilmente. Seika manda o bicho atacar e ele é tão forte. Que com uma só macetada ele derruba o garoto esquisito. Após Kylie ser derrotado. Um tipo de maldição é ativada. E Kylie não tem mais muito tempo de vida. Antes de ir de base, Kylie segura Seika e diz para ele dar um recado a Mabel. Ainda não nos é mostrado o conteúdo desse recado. Mas já já vocês verão do que se trata. Após Kylie ir de como se bebe, Seika fica furioso com a associação. Já que ele não conseguiu livrá-lo da maldição. Que é uma de suas especialidades. Ele invoca centenas de amuletos e faz uma cara muito séria. Diz que vai resolver esse problema trazendo o garoto de volta à vida. Fala que em sua vida passada ele era um homem mais poderoso. E se ele quiser trazer alguém de volta à vida, ele pode fazer. Mas antes dele terminar, sua Ayakashi lembra que ele prometeu esconder seus poderes nessa nova vida. E manda ele lembrar o porquê dele reencarnar. Seika se lembra de tudo e desiste de usar seu feitiço. Seika vence o duelo e diz que pelo menos ganhou uma boa quantia em dinheiro. Mais tarde, Seika e Mabel enterram o corpo de Kylie. E diz a ela o recado que ele havia deixado para passar para ela. A mensagem dizia que ele sentia muito pelo trevo de quatro folhas. Mabel explica que pouco antes da cirurgia no cérebro dele, ele quebrou um grampo de cabelo de trevo de quatro folhas que ela tinha. Do qual ela gostava muito. E com isso, eles tiveram uma pequena discussão. Mabel chora bastante ao lembrar e se arrepende de não ter feito as pazes com ele antes disso tudo acontecer. Ela se pergunta o que acontecerá com ela agora. Seika responde que ela irá voltar para a escola e estudar. Ela volta para a escola e chegando lá, a Miu desafia ela para uma revanche. E dessa vez, Mabel perde. A Miu usa o truque que ela havia usado anteriormente para ganhar. Elas conversam um pouco e logo se tornam amigas. Ao voltar à escola, Seika vai falar com a diretora. Diz que salvou a vida da falsa heroína e pergunta se ela está satisfeita. A diretora fica surpresa, já que ele descobriu tudo e conseguiu resolver do seu jeito toda aquela situação. Seika pergunta se a diretora não considerava a chance dele perder para Mabel. E ela responde que já viu muita coisa na vida e que consegue avaliar quanto poder alguém tem só de olhar a pessoa. No dia seguinte, eles estão conversando e dizem que as férias de verão logo começarão. Seika diz que já tem planos. Ficará ocupado investigando um dragão em outro reino. Era para o seu pai ir. Mas como está ocupado, Seika vai em seu lugar. Após conversarem um pouco, o príncipe do reino ao qual Seika vai investigar o dragão chega e se apresenta. Seu nome é Cecílio. Seika se apresenta e diz que logo iria. Ele não precisava de se incomodar e vir até o instituto. O príncipe fala que queria vir para conhecer o instituto de magia. Ó, logo mais, tenho certeza que vocês assim como eu odiarão esse príncipe. Fiquem de olho nesse safado. Enquanto ele está conversando com Seika, ele para de falar e olha para Ifa. Pergunta o nome dela. Ela responde e ele se ajoelha diante dela. E diz que ela deve ser uma nobre e sábia que estuda nessa escola. E do nada, absolutamente do nada, ele diz que quer que ela se junte ao harém do seu país. E se torne uma de suas esposas. Ifa se desculpa e fala que é uma escrava. E como serviçal de Seika, ela não pode aceitar isso. O príncipe corno ao ouvir isso, pergunta a Seika quanto ele quer para vender ela. Olha as ideias desse cara, velho. A elfa que acompanha o príncipe o repreende. E eles vão para uma sala falar em particular. Seika pede para ele explicar os detalhes do problema do dragão. Seika explica que durante muito tempo, o dragão viveu em harmonia com o reino. Mas que ultimamente, o dragão vem ficado mais violento e está atacando alguns locais. No dia seguinte, Seika vai em direção ao reino Astíria. Após nove longos dias de viagem, eles chegam. Seika olha à vista e acha muito bonito. O príncipe fala que realmente o reino é muito bonito. Mas que todos os moradores estão amedrontados por conta do dragão. Aqui Seika tem o primeiro contato com o tal dragão. E nota que ele é bem grande. O tal dragão faz um voo rasante e quase acerta todos ali embaixo. Mas do nada, aparece um invocador e com um tigre de fogo, consegue espantar o bichão. O tigre olha a Ifa e do nada resolve pular e atacar ela. Que fica com medo e não usa nenhuma magia para se defender. Seika salva ela e após resolver o problema com o tigre, ele dá uma bronca em Ifa. Fala que ela deveria ter se defendido, em vez de ter ficado com medo. Ele diz que nem sempre vai estar perto dela. E pergunta o que ela fará se algo assim acontecer de novo e ele não estiver lá. Ifa fica triste e começa a chorar. O príncipe aparece e diz que não precisa ser tão duro com ela. Seika o corta e fala que esse assunto é entre ele e ela. Mais tarde, Seika começa a estudar sobre o tal dragão. E nota que algo semelhante aconteceu 150 anos atrás. E daquela vez, o motivo foi porque o casal de dragões iriam ter um filhote. E precisavam de mais nutrientes, já que só seus poderes mágicos não eram suficientes para alimentá-lo. Fala também que 50 anos após terem os filhotes, o dragão fêmea morreu por causas naturais. Seika suspeita que dessa vez seja o mesmo caso. Mas Ifa contesta dizendo que não seria possível, já que agora há apenas o dragão macho. Seika diz que irá até a montanha para investigar melhor o dragão. Ifa diz que é perigoso e pede para ir junto. Seika nega e diz que é muito perigoso para ela ir. Mas na verdade ele quer ir sozinho para poder usar suas invocações sem que ninguém veja. Naquela noite, Ifa vem falar com Seika que o príncipe corno a chamou para o seu quarto. E pergunta a ele o que ela deve fazer. Seika responde que ela não precisa ir se não quiser. E fala que amanhã conversará com o príncipe idiota. Ifa diz que está com medo de voltar ao seu quarto. Seika convida para ficar no quarto dele. E chama ela para dormir junto na mesma cama. Já deitado, Seika pergunta a ela o que ela acha do príncipe. Ela fala que não acha nada. Seika diz que se ela quiser, ela pode ir para o harem dele. Ifa, com medo de ser abandonado, diz que vai aprender mais sobre magia e aprender também novas línguas para não atrapalhá-lo. Seika diz que não é isso que ela está pensando. Ele não irá abandoná-la. Mas diz que um dia todo mundo tem que escolher o seu próprio caminho. Ifa, bem triste, diz que vai dormir e dá boa noite. No dia seguinte, Seika vai falar com o tal príncipe e pergunta por que ele chamou ela em seu quarto. Cecílio fala que só queria conversar com ela um pouco. Aham, conversar, né? Seika pergunta o que Ifa atraiu tanto nele. Ele diz que ela é muito bonita e parece ser bem sábia. Fala também que entende que ela e Seika sejam muito próximos. Mas diz que não se importa, que quer ela para ele de qualquer jeito. Seika diz que ele não tem esse tipo de relacionamento com ela. E o príncipe novamente pede para comprá-la, dizendo que paga o quanto ele quiser. Seika nega e diz que ela só vai se for da própria vontade. E diz que já vai para a montanha onde mora o dragão. O príncipe pilantra, em seus pensamentos, fala que já que ele vai subir a montanha, ele ficará vários dias longe. E essa é a chance dele roubar Ifa de Seika. Seika se despede de Ifa e segue em direção à montanha. Após ele sair, a elfa serva do príncipe vai falar com Ifa. Tenta convencer ela de ficar e se tornar esposa do príncipe. Diz que esse reino é um bom lugar e que está transbordando de magia e seres espirituais. E complementa que já que Ifa é descendente de elfos igual a ela, será um ótimo lugar para ela. Ifa fica surpresa, já que nem mesmo ela sabia disso. Ela fala também que Seika é um monstro. E pergunta se ela não percebeu que os espíritos não se aproximam dele. E assim se encerra esse episódio. E aí, gostou do vídeo? Deixe o like e mande para um amigo que ajuda demais a gente estar crescendo, beleza? Vou deixar também aqui no final um anime incrível. Onde o antigo rei demônio, cansado da sua vida, já que ninguém consegue o vencer, resolve reencarnar como um simples aldeão. Mas infelizmente para ele, a história não vai ser bem assim. É um anime incrível que mistura magia, ação e comédia de um jeito que tenho certeza que gostarão. Beleza? Fui! Fui!